Eu não sei você, Shoney, mas eu particularmente fiquei extremamente impressionado quando o Garou Cosmico usou um soco de fissão nuclear e deu esse nível de explosão com um soco e obviamente essa sequência de explosões com várias sequências de soco. Você quer saber qual que era a força do soco de fissão nuclear e qual que era a potência máxima que esse soco poderia ter? Vem comigo e bora ver. Mas antes disso, Shoney, pra você entender um pouquinho melhor, antes eu tento te explicar como é que funciona a estrutura do átomo. Aqui em cima a gente tem um modelo extremamente simplificado de como é que é um átomo. Lá no núcleo você está vendo prótons e nêutrons em volta à eletrosfera com os elétrons e basicamente o que mantém os prótons e os nêutrons juntos é a força nuclear forte. Só que à medida que você vai adicionando prótons e nêutrons nesse núcleo, esse núcleo começa a ficar instável. Isso porque a força nuclear forte não é forte o suficiente para manter todos eles unidos. E junto com essa instabilidade, a gente começa a ter um elemento que a gente chama de radioativo. Isso porque ele começa a liberar formas dessa energia através de vários tipos de decaimento. A gente tem decaimento alfa, beta e gama. Mas a grosso modo que você tem que saber é que para tornar um núcleo instável, ele começa a jogar fora a energia que está sobrando a fim de se estabilizar. E um exemplo de um elemento químico que é extremamente radioativo e que libera essa energia com grande facilidade é o urânio. E isso porque ele tem 92 prótons no seu núcleo e vários nêutrons. Isso faz ele ficar extremamente instável. E basicamente, se você jogar um nêutron nesse átomo de urânio, ele vai fissionar. Ou seja, ele vai se dividir. E ele vai se dividir em elementos menores e liberar outros nêutrons nesse processo. Guarda essa informação que é bem importante. E junto com essa fissão, com essa separação do átomo de urânio, ele libera energia, mais precisamente 200 mil eletronvolts por cada átomo. E isso é energia suficiente para mover um grão de areia. Eu sei que não parece muito. Só questionem, um grama de urânio tem aproximadamente 2.5 milhões de bilhões de átomos de urânio. Ou seja, um grama de urânio, se ele for todo fissionado, ele libera energia equivalente a 20 toneladas de TNT detonando. Mas como é que sabendo disso, a gente consegue montar uma bomba nuclear? Bom, basicamente, a gente vai ter que juntar urânio o suficiente para atingir a massa crítica. Para criar uma reação em cadeia. E essa reação em cadeia se dá na hora que você junta muito urânio e bombardeia um deles com um nêutron. Você lembra que eu te falei que depois de se dividir em dois elementos menores, além desses dois elementos menores e energia, ele também libera outros nêutrons? Esses outros nêutrons atingem outros átomos de urânio, que vão liberar mais nêutrons e, por sua vez, vão atingir outros átomos de urânio, que vão liberar outros nêutrons, que assim, substantivamente, como diria o Chaves. Só que isso daqui tem um limite teórico para acontecer. Justamente porque, junto com essa explosão, vai acontecer uma expansão de gases no centro, que vai fazer com que vários dos nêutrons não encontrem um núcleo de átomos de urânio. Ou seja, boa parte desse urânio aqui não vai se fusionar. E por isso que uma bomba de fissão nuclear tem um limite teórico para a sua carga. E é baseado nesse limite que a gente pode inferir que o soco de fissão nuclear do Garou teria um limite de carga de explosão nuclear de 500 quilotons de TNT no seu máximo. E Shonens, isso é extremamente impressionante, porque esses 500 quilotons de TNT são 33.33 vezes mais fortes do que a bomba de Hiroshima, mas ela representa apenas um quarto da energia da bomba licorne, que tinha aproximadamente um megatom de TNT. Ou seja, na explosão nuclear, apenas, não estou falando da energia do punho do Garou, nem do soco dele, estou falando apenas da explosão, o limite teórico máximo de energia liberado por esse soco de fissão nuclear é de 500 quilotons de TNT. Fala sério, Shonens, gostou de saber como é que poderia funcionar o soco de fissão nuclear do Garou? E ainda, qual que é o limite máximo de expansão de energia que ele poderia gerar? Vale o seu like, é ou não é? E se você quer outros vídeos com esse tema, deixa aqui nos comentários que talvez eu possa trazer mais futuramente aqui no canal. Se você gostou de assistir esse vídeo, é claro, não esquece de deixar um like para me apoiar trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.